E aí, turma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez, no vídeo de hoje vim ensinar a fazer mais um modelo de cobre-jarras. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse tema, vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que a lista de todos os materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois vocês encontram na minha loja online e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Se você é novo aqui no canal, não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, aproveita para deixar o like, comentar, compartilhar. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha bem generoso, juntei as duas pontas da linha, passei pela agulha e vai ficar assim. Em um lado da linha vai ficar uma argolinha e no outro vai ficar as duas pontas soltas. Vou vir para o meu tecido, vou observar o lado avesso, vou começar dando um pequeno pontinho, puxo, passo a minha agulha por dentro dessa argolinha, puxo e aqui eu já tenho um nozinho. Vou dar mais um pequeno pontinho bem em cima desse nozinho que eu dei, vou pegar a minha linha, essa que já tá presa, e vou girar em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Aqui eu já tenho um nó bem reforçado, agora eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido. Vai ficar assim. A minha primeira sequência de materiais vai ser pérola 4, um arroz, pérola 4, vou puxar aqui para a minha linha, um arroz, pérola 4, e mais um arroz. Vou puxar todo esse material para a minha linha. Minha primeira sequência vai ficar assim, ó. Três pérolas 4 e três arroz. Observe que eu comecei com a pérola 4 e eu finalizei apenas com o arroz. Agora, aqui no final, eu vou acrescentar uma folhinha, tá aqui. Vou colocar, deixa eu colocar ela viradinha, para ela ficar viradinha para cima. Então, vou colocar aqui uma folhinha, vou colocar também uma bananinha e vou colocar mais uma folhinha. Vou puxar aqui para a linha, para vocês verem. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ficou três pérola 4 intercaladas por três arroz. Aqui no final, ó, do arroz, vem direto para a folhinha. Folhinha, banana, folhinha. Agora, eu vou colocar um arroz, uma pérola 4, e mais um arroz. Coloquei esse material aqui na minha agulha, vou puxar para a linha. Minha sequência agora vai ficar assim. Veja que se eu juntar, ó, essa mesma sequência de arroz que tem de um lado, tem do outro. Então, eu vou pular esse arroz, essa pérola 4 e esse arroz. E vou passar, ó, nessa segunda pérola 4, a pérola do meio. Então, eu vou passar bem na pérola do meio. De cima para baixo, ela é a segunda. Eu pego a minha agulha, passo aqui, ó, de baixo para cima, por dentro, apenas dela. E vou puxar. Minha primeira sequência vai ficar assim, ó. Agora, eu preciso chegar aqui em cima. Então, os materiais que eu vou precisar é um arroz, que eu vou espelhar por esse lado. E uma pérola 4. Vou puxar aqui para a minha linha. E vai ficar assim, ó. Então, agora, a mesma sequência de materiais que eu tenho de um lado, arroz e pérola 4, eu tenho do outro, arroz e pérola 4. Agora, eu vou utilizar os próprios pontos da máquina como guia. E eu vou contar 12 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aqui, entre o 12 e o 13, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha, ó, passa por cima da minha agulha e eu puxo. Puxei e ficou assim. Agora, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro, apenas a pérola 4. Vou colocar mais uma sequência de materiais. Agora, vai ser arroz, pérola 4 e arroz. Minha sequência, ó, ficou assim. Dois arroz intercalado por uma pérola 4. Então, vou puxar aqui para a minha linha. Agora, eu vou pular todos esses materiais, porque eu já coloquei aqui na minha linha. Então, eu pulo arroz, pérola 4 e arroz. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro dessa última pérola de número 4. Então, eu passo aqui, ó, por dentro apenas dela. Vou puxar. E já vai ficar assim o meu biquinho. Então, agora, eu vou me espelhar nesse lado. Aqui, eu tenho apenas só um arroz. Então, eu vou colocar. Coloquei aqui meu arroz na agulha. Agora, eu vou precisar da folhinha, da banana e a folhinha. Então, eu vou pegar aqui uma folhinha. Vou pegar também uma banana. E vou pegar mais uma folhinha. Vou puxar aqui para a minha linha. Minha sequência agora ficou assim. Agora, eu vou precisar repetir uma sequência que eu chegue nessa pérola 4. Então, qual é? Arroz, pérola 4 e arroz. Vou repetir esse material aqui na minha agulha. Arroz, pérola 4 e arroz. Já coloquei, ó. Vou puxar para a minha linha. Agora, eu vou pular todos esses materiais e já vou vir direto para essa segunda pérola. Observe que ela já fica mais saltadinha. Então, eu vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas dela. E vou puxar. Meu biquinho está ficando assim. Agora, para que eu chegue aqui no topo do cobre-jarras, eu vou precisar de um arroz e de uma pérola 4. Então, já coloquei aqui na minha agulha. Vou puxar para a minha linha. E vou contar os 12 pontinhos de máquina. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui, eu dou um pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Já formei mais uma sequência. Agora, passo a minha agulha de cima para baixo, por dentro apenas da pérola 4. Vou puxar. Vou colocar na minha agulha arroz, pérola 4 e arroz. Está aqui. Mas dá como saber essa sequência. Você vai observar esse lado e a gente vai precisar passar na pérola mais saltadinha. Então, quais os materiais que tem? Arroz, pérola 4 e arroz. Como eu já coloquei aqui na minha linha, vou vir direto para essa pérola 4 mais saltadinha. E vou passar a minha agulha de cima para baixo e por dentro apenas dela. Vou puxar. Minhas pedrarias já se encaixam no lugar. Agora, eu vou precisar. O que é que eu tenho aqui embaixo? Um arroz. Coloquei na minha agulha. E agora, a folhinha. Coloquei. Banana. Coloquei. E mais uma folhinha. Vou puxar aqui esse material para a minha linha. Vai ficar assim. Para subir, a gente vai repetir toda essa sequência até chegar nessa pérola 4 mais saltadinha. Que é arroz, pérola 4 e arroz. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na minha agulha um arroz, uma pérola 4 e mais um arroz. Já coloquei. Vou puxar para a minha linha. Já vou vir direto para essa pérola 4 mais saltadinha. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro dela. E puxo. Quando eu puxo, meu biquinho se encaixa. E agora, para chegar ao topo, eu preciso de arroz e pérola 4. Aqui no topo, você já sabe, a gente conta aqui 12 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou passar a minha agulha aqui de cima para baixo. A minha linha passa por cima da agulha. Eu puxo. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola 4. E eu vou continuar repetindo essa sequência. E já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Minha linha está acabando. E eu voltei para finalizar junto com vocês. Então, aqui eu já coloquei na minha agulha os materiais que eu preciso. Que é um arroz e uma pérola de número 4. Vou vir aqui para o meu paninho e vou contar 12 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui, eu jogo a minha agulha para o lado avesso do tecido. Puxo para firmar meu bico. Vou virar aqui para o lado avesso. Aqui, no lado avesso, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha e eu vou passar a minha agulha por dentro dela. E nessa hora, eu puxo para firmar bem o meu bico. E só depois, eu aperto essa argolinha. Aqui já tem um nó. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Já em cima desse nó que eu dei, pego a minha linha, essa que está bem firme aqui no paninho. E giro em volta da minha agulha duas vezes. Puxo. Aqui já tem um nozinho bem reforçado. Vou dar só um pontinho simples aqui para firmar meu nó. Vou puxar e vou cortar o excesso da linha. Voltei para continuar junto com vocês. Já coloquei mais um pedaço de linha na minha agulha. E ainda aqui do lado avesso, ao lado desse primeiro nozinho que eu dei, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou fazer o arremate lá do começo. Vou puxar. No final, se forma essa argolinha, passo a minha agulha por dentro dela. Puxo. Dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha, giro duas vezes em volta da minha agulha e puxo. Já tenho o nozinho bem reforçado. Vou jogar a minha agulha agora para o lado direito do paninho. E vou virar. Puxo. Agora, eu vou continuar repetindo o processo. Então, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de número 4. Vocês encontram todos esses materiais que eu estou utilizando na minha loja. Vou deixar todos os links e as quantidades aqui embaixo. Se você não tem um paninho igual ao meu, a distância entre esses 12 pontos de máquina que eu conto é de 2,5 cm. Aqui, vou continuar repetindo o processo. Vou colocar o arroz, vou colocar a pérola 4 e mais um arroz. Puxo esse material para a linha. Já venho direto para essa pérola 4 que está mais saltadinha. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro dela. Vou puxar. Agora, a minha sequência de materiais é desse arroz. Vou passar pelas folhinhas, pela banana e vou vir até esse arroz. Então, vamos lá. Vou colocar arroz, vou colocar folhinha, colocar banana. Vou puxar aqui para a minha linha. Coloco mais uma folhinha. Venho para o arroz. Pérola 4 e mais um arroz para finalizar essa sequência. Vou puxar aqui para a minha linha. E vou mostrar que eu coloquei os materiais todos de uma vez. Então, ó. Comecei arroz, folhinha, banana, folhinha, arroz, pérola 4 e arroz. Vou vir aqui, ó. Para essa pérola 4 que fica mais saltadinha. A segunda de cima para baixo. Passo a minha agulha de baixo para cima. Por dentro, apenas dela. Puxo. Vai ficar assim. Vou colocar aqui esses materiais que eu preciso. Arroz e pérola 4. Vou puxar para a minha linha. E vou contar os 12 pontinhos de máquina. Para quem não tem, são 2,5 cm. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Passo a minha agulha de cima para baixo. A linha passa por cima da agulha e eu puxo. Vai ficar assim. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Vou continuar repetindo o processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo e voltei para finalizar com vocês. Agora, eu vou juntar esse lado do bico com esse. Veja que minha linha está saindo bem aqui embaixo, nessa pérola de número 4. Já coloquei essa sequência até aqui. Agora, eu vou precisar de arroz, precisar de uma folhinha, vou colocar também uma banana, vou colocar mais uma folhinha e vou finalizar essa sequência com o arroz. Então, minha sequência vai ficar assim. Arroz, folhinha, banana, folhinha e arroz. Agora, eu vou vir aqui, ó. Veja que minha linha está saindo desse lado, do meu lado esquerdo. Eu vou vir aqui, ó, para o meu lado direito e vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro dessa primeira pérola 4. Ó, veja que saindo da folhinha é a primeira. Eu vou passar por dentro dela, de baixo para cima. E vou puxar. Quando eu puxo, ó, esse lado do meu bico se junta com o outro, ó. E já fecha a minha sequência aqui embaixo. Agora, o que eu vou precisar é apenas um arroz. Coloquei aqui na minha agulha e vou puxar para a linha. Então, repare que minha linha agora está saindo desse lado, bem aqui dessa pérola de número 4. Vou cruzar e vou passar a minha agulha por dentro dessa pérola 4, que ela está mais saltadinha. Passo a minha agulha de baixo para cima. Puxo e já junto, ó, mais uma parte do bico. Para finalizar, eu só preciso de um arroz para chegar aqui em cima. Então, vou colocar aqui mais um arroz na minha agulha. Veja que minha linha está saindo dessa pérola de número 4. Vou cruzar para o outro lado e vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro dessa primeira pérola de número 4. Vou puxar. Quando eu puxo, o meu biquinho, ó, que está todo aberto, ele se junta por completo. Tá vendo? Agora, é só jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido e finalizar com o arremate que eu já ensinei. Puxo. Vai ficar assim. Vou virar aqui meu paninho para o lado avesso. Aqui do lado avesso, vou dar aqui um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha. Passo a minha agulha por dentro dela e agora é a hora que eu puxo a minha linha para que o meu bico firme e fique bem certinho no lugar. Depois de firmar, eu puxo a linha e aperto esse nó. Vou puxar aqui do outro lado para sair essa argolinha. Pronto. Agora, vou dar mais um pequeno pontinho. Vou tirar a minha linha em volta da agulha duas vezes. Vou puxar. Já tenho um nozinho bem reforçado. Agora, vou dar só um pontinho para firmar esse nó. Dei um pontinho simples. E agora, eu corto o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto